Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou ensinar pra vocês como limpar esse tipo de mancha aqui do box, do box de acrílico que está desse jeito aqui, olha só pra vocês verem. Tá bem, bem feio, então eu vou ensinar pra vocês uma misturinha bem fácil com ingredientes bem simples que qualquer um tem em casa e vai conseguir limpar o seu box. Já peguei o meu potinho, pessoal, onde eu vou fazer essa mistura, vamos começar a preparar. Então o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar vinagre de álcool, tem que ser o vinagre de álcool, tá pessoal, porque ele é excelente pra limpeza. O vinagre de álcool a gente vai utilizar 180 ml de vinagre de álcool, fora que é um ingrediente bem barato. 180 ml de vinagre de álcool, uma colher de sopa bem cheia de sabão e pó, se você não tiver o sabão e pó, pode ser o sabão líquido também. 2 colheres de sopa de detergente, e aí pode ser qualquer cor, a cor que você já tem aí na sua casa, tá? Porque ela não vai interferir na hora da limpeza. Vou utilizar também 10 colheres de sopa de álcool, eu tô utilizando o álcool de poço de combustível, tá? Mas você pode utilizar o 70% ou o 46% também. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. O meu último ingrediente vai ser bicarbonato de sódio, não tem o bicarbonato de sódio, o que que eu posso utilizar? Eu posso substituir por fermento em pó químico, por quê, pessoal? Porque o fermento em pó, ele também contém bicarbonato, tá? Então, se você não tiver o bicarbonato em si, você pode substituir por fermento sem problema nenhum. Então, do bicarbonato, eu vou utilizar somente uma colher de sopa. Vamos colocar aqui, ó, uma colher de sopa. E vou mexer pra misturar. É bem normal, pessoal, que ele comece a espumar, já que o bicarbonato tá tendo reação com o vinagre, ó. Vamos mexendo com calma. Mistura já pronta, pessoal, eu já mexi ele, já esperei ele baixar, ó, ele já baixou de volume. Então, a gente já pode ir lá no banheiro pra gente utilizar no nosso box. Então, já estamos aqui no banheiro e a situação do meu box é essa que vocês acabaram de ver, tá? Tá bem sujo de calcário, também tem gordura, também tem sabonete e a gente vai remover tudo isso daqui. Também vou precisar, pessoal, olha só, uma buchinha, essa daqui é bem velha e eu utilizo só pra isso. Tanto que essa parte aqui de cima, ela não está mais áspera, tá? De tanto ser usada, ó. Então, eu vou utilizar ela também. Vamos começar pegando o meu produto e aplicando, ó. Somente, em primeiro lugar, eu vou aplicar com essa partezinha amarela mesmo. Vamos aplicar e deixar escorrer pra que o produto consiga agir. Ó, esse produto aqui, não tem problema de você passar também nessas partes da unbinha. Se elas estiverem sujas, também vão limpar. Então, acabamos de aplicar aqui em todo o nosso box. Qual que é o próximo passo? Eu vou deixar essa mistura aqui descansar em torno de uns 10 minutos e aí eu já volto com vocês. Pronto, acabei de passar em todo o meu box e já esperei os 10 minutos. O que que eu vou fazer agora? Agora, pessoal, eu vim com essa partezinha aqui, tá? Que é um pouquinho mais grossa e vou esfregar. Tem gente que não gosta de esfregar com essa parte aqui porque pode riscar o box. Só que, pessoal, eu prefiro riscar o box e manter o box bem limpinho do que deixar ele encardido e não riscar, tá? Então, isso vai de cada um. Eu vou utilizar, então, como eu disse, essa partezinha verde. Ó, então eu venho aqui e vou esfregando todo o meu box, porque isso daqui vai ajudar a remover. O nosso produto já agiu, agora a gente vem de leve, esfrega todo o box pra remover toda aquela sujeira. Eu vou acabar de esfregar e eu já volto com vocês pra gente enxaguar e ver o resultado. Pronto, ó, acabei de esfregar, agora eu vou vir aqui e vou enxaguar todo o meu box. Pronto, eu voltei pra mostrar pra vocês o resultado, ó, acabei de enxaguar, já sequei o box. Eu vou abrir pra vocês enxergarem bem de pertinho, olha só. Olha a diferença, pessoal, parece até que não é o mesmo box, né? Mas é sim, removeu toda aquela sujeira clara de sabonete, de gordura, de calcário, somente com essa misturinha e com esses passos bem básicos que eu mostrei pra vocês. E quem gostou dessa dica desse vídeo, não esquece de deixar o like pra apoiar e ajudar o canal a crescer. E eu espero todos vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.